Estamos agora com o prefeito do município do Palhano, recém-eleito, prefeito José Luciano. Prefeito, esse momento aqui, o senhor recém-eleito, o que foi que o senhor já entregou aí ao deputado Guimarães? Bom, Chirvin, o Ceará em pauta, quero agradecer aqui a presença dessa galera que veio hoje dialogar, juntamente com o presidente do PT, Coninho, o deputado José Guimarães. Ontem, nosso querido deputado esteve no município do Palhano, pautamos pautas importantes para o nosso município, como vários e vários programas do governo federal, Bolsa Família, Mais Médios, as obras paradas que já começamos a destravar algumas coisas. O deputado Guimarães está sendo um grande parceiro, mostramos todas as nossas reivindicações ontem no município de Palhano. Hoje foi um diálogo mais amplo com o Vale do Jaguaribe aqui, praticamente com seis a sete prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, lideranças políticas e entre outros. Um momento muito importante, Chirvin, o nosso Vale do Jaguaribe, porque a gente precisa se fortalecer. Onde pautamos aqui as reivindicações das BRs, BR de Tabuleiro, que liga a Mossoró, Hospital Regional do Vale, para começar a trabalhar de forma 100%, atendendo todos os nossos conterrâneos aqui da região, o aeroporto da querida cidade de Limoeiro. E de antemão, lá no município do Palhano, a gente vai tocando lá no município com 45 dias. Vou fazer uma gestão muito pé no chão, com muito cuidado, muito carinho, muito zelo ao povo do Palhano. Adei ordem de serviço em um calçamento de 4.500 metros quadrados, uma rua, Chirvin, que era só lama, a gente deu ordem de serviço, começamos já lá a obra, já está iniciada já. Logo, logo iremos entregar essa obra ao povo do Palhano. Pegamos carros muito sucateados, já estou dando a manutenção. Através do Ministério da Saúde, com articulações lá em Brasília, irei conseguir agora quatro novas ambulâncias. Na agricultura, dei ordem de serviço e já está acontecendo a hora de trator, com 1.250 horas para todos os agricultores do nosso município. Botei 11 tratores dos palhanenses, fiz diferente, botei 11 tratores para também o ganho ficar na nossa terra, que é melhor do que a gente trazer tratores de flores e o dinheiro ficar circulando na nossa terra. Temos muito trabalho aí das estradas e sinais, da ponte, que foi a minha maior promessa de campanha, foi a ponte que liga a ribeira. O recurso já está alocado, já está no caixa da prefeitura, entrou agora no dia 25 de março, um milhão de reais para a gente construir essa tão sanhal da obra. E aí Tchau. Obrigado.